Mano, porque que é o maluco naquilo, velho? Não, não. Mano, foda-me, fula. Foda-se. Vem aqui, vem aqui, né. Vem, vem, planta. Já tem... É, subiu o Maverick. Ele tá aí, né, velho? Nossa, ele tá muito aí, né, velho. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Alô? Alô? Tá ouvindo? Agora tá. Mais um com Neve. Mais um com Neve. Vem aqui, hein, Lucas. Mais um com Neve. 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 Vamos ver. O... Acabou de fuder o... Adrian. Caralho! Outra vez. Nossa. 2x2, cara. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vamos com Neve, vamos com Neve. Tem uma ligação aí, ó. Liga pra um. Neve, ligação. Ah, meu Deus. Ó o Neve. Falei pra você marcar, mano. Nossa senhora, velho. Não tinha como. Olha quem que ele fez aí, ó. Deve nem ter como marcar a conexão. Tava marcando, mas... Caralho! Cara, eu tenho... Eu fui avistado. Eu fui avistado. Pegou a Clash. Caralho, o quê? Nossa, tacou a Biriba. Tem... 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 Não, tem a outra janela. Guardem. M Μ NEDEI,!! Quem não mataOU المs? Ele foi M i pra carol! Mano, Arteron è interna, velho. Caralho! Caí? Roque nya della si. Ery hole? A curele! Ai cara, azul. Ah. Ficaron embaixo. A gente tá embaixo. O Senhor é o que ia falar. O que? Opo Espera deixa eu dar um nada Não viado Caralho matou mané O que? O que? O que? O que? O que? O que? Me pegaram Me cobriram Lota, lota, lota Ai que filha da puta Tem escada Tem escada O Benji ta lá no estado O Benji ta no estado É o Benji ta no estado De escada ali do L tem Eu enxerguei ela Tô no corredor Eu to gritando pro Neto Tem um mascando do dentro do lado Tô tenta o outro Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem. Tem não Tem um Nossa Nossa Vai estourar alguma coisa Aí, lá em mim É onde os leds caiu naquela hora Isso, isso, isso Ah, ainda tá logo Acabou Nossa Humilhado Caralho, meu irmão O cara ficou ali o tempo inteiro Vai ver ele que tá na janelinha da cozinha Vai ver que Tá lá, tá lá ... ... ... E aí Perdi a kill de graça Na mira dele Antes dela te matar Ela passou na mira dele e ela atirou No corredor Na porta tem um Boa Dei minha assistência Tô morto Pegou Boa Quebraram a porta principal Não Quebraram O 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